Há defesa do estado que temos que tomar, o técnico Horácio Gonçalves para comentar esta partida num jogo que acaba por ser muito dividido em negações de um FD. Bom, nós perdemos o jogo às 11 da manhã, não foi às 3 da tarde, porque é mais fácil treinar no Iraque Eu amanhã tenho que tomar definitivamente uma decisão, porque eu não posso ir para um jogo, um jogador às 11 da manhã que vai para o jogo, aparece-me aqui com as malas, com a mulher a chorar e a ser despejado com a polícia Eu já venho a falar ao mês com os problemas e eles chegaram à gravidade tal, não pode acontecer Por isso, venho a pedir ajuda. As pessoas não decidem o assunto que têm que decidir Eu vou ter que decidir, eu por muito que me custe. Os leixões sabem que eu lutei aqui e luto por leixões até a última nem que seja o último que deixei de lutar por leixões. Agora, as pessoas não querem ajudar, paciência, eu tenho que arrumar a minha vida, porque infelizmente eu não fui por falta de vontade minha, daquilo que tenho vindo a sofrer aqui no dia a dia mas não pode acontecer mais estas situações. Não é isto, 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 assim, não é vida, pá, porque porque estas coisas não podem acontecer de leixões. Os leixões são as de clube. Os leixões são os apaixonados, são pessoas que vão no meu coração. E eu custa-me, custa-me chegar aqui a um ponto de ter que ter esta... Deixa eu, deixa eu pegar mais duas pessoas. Aculpa, calma, calma. Opa, ضi-me, dificil. A culpa desta beleza, o Holabor, não falam, colpem o senhor, o Holabor, não falaram. Acordá a ser uma pessoa apenas culpada, é homens, está lá lá na casa, o o senhor,fall building, é colega nacional, é o pai vossa, sou esperacidade de serem. Cada momento sou um dos leixões. Calma-a, o Jogo... O Julabor. O Edmar, moraço o menos culpado e infelizmente sei porque vocês gostam de merecer essa decisão, portanto, para o seu bem, para o seu bem e para o nosso bem las收so-me, foi melhor decisão, para ser o pessoal, porque as merdas chassadas não merecem, é não enganar as baixas. Paulo, a gente está aqui, não sabe o que vai sacar. Não siga os árbitros, é também um filho da puta, a Silvia trabalha uma puta, e eu brasileiro não vejo contra, não. Continuar a ver o técnico Horácio Gonçalves, é que são... Não tenho a dizer sobre este momento difícil. Vou investigar a impulsão suportes de menas ao tráfico, que devem fazer nas últimas anos de futebol. Isto é que é que ele ganhou no futebol? Eu quero dar um abraço a todas as finanças, e espero que realmente, uma vez por todas, se resolvam as situações, porque no Paulo não pode acontecer isto. Já um jogo atrás, dois, três jogos atrás, não pude convocar um jogador que não tinha camisola. Isto atinge níveis que já não pode atingir. E então cai na minha cabeça, não tenho problema nenhum. Não é pelos resultados, porque a gente está a 15 pontos daquilo que são os nossos objetivos. Temos tido bom comportamento, a equipa nota-se que está mais forte. Hoje o adversário foi um canto da nossa baliza. Não é para... Agora eu tenho que dar a cara para os meus jogadores, e tenho que dar a cara para o meu grupo, para que realmente, e para os leixões, para que isto dê uma volta, uma vez por todas. E é o meu desejo, e por isso amanhã, 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 penso que amanhã, apesar de sabermos que as pessoas estão no Brasil, mas vou tentar, vou tentar, tentar resolver a situação, porque, porque, porque custa muito, e o leixões para mim é um grande clube, e será sempre um grande clube. O ministro, mas a sua vontade é continuar? A minha vontade, eu, se hoje, se hoje alguém me chegasse aqui e dissesse que me resolviu os problemas, compreendo. Eu sei que nós tínhamos caminho para andar. Nós estamos a criar a base, lembra-se, com certeza que nós no início devem dizer assim, nós temos que criar uma base para no segundo ano atacar a subida. A base já está a ser criada. Tenho pena, tenho pena que isso. Não posso dar seguimento, mas as pessoas vão ter que resolver a situação, uma vez por todas. Mas o custa-me isto, mas eu tenho que, eu tenho que, eu combino em alma, porque, porque, eu combino em alma de todos os leixenses, de todos nós, e de nós, e dos meus jogadores, que são os menos culpados de tudo isto. Com certeza que eles dão tudo que têm dentro do campo e aquilo que não podem, e merecem todo o meu abraço. Só que amanhã, ou vai ou raja. Ou há decisão concreta, ou então eu não estou aqui a fazer nada. Por muito que me custe, peço desculpa, não é fugir, não é fugir, não estou de fugir, eu nunca fugi, eu andei este mês todo, Deus sabe que passei aqui, mas é, as pessoas vão tomar uma atitude, eu tomo uma atitude. E que fim do venho é que tem neste momento? Nenhum, estamos à espera que as coisas se resolvam, pode ser que se resolvam hoje, amanhã. Mas é assim, é assim, estamos à espera, mas isto, estar à espera, isto às vezes mais vale, mais vale... Ha, haver uma decisão ao final? Ah, eu, 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 nestas coisas sou, por leixões eu ponho a minha ceração de ser. Não tenho problema nenhum para a minha ceração de ser, mas que andem para a frente com este grande clube. Tá? Obrigado. 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 Obrigado.